Esse é o cachixi de fio telefone também médio, ele é maior, tem mais superfície aqui, então ele é mais adequado para fazer movimento de giro, que eu uso por exemplo no baião. Os dois. Ok, então um giro, mais superfície, mais indicado o cachixi médio. O cachixi grande, esse é um tamanho grande, esse é um tamanho médio, é para usar mais em coisas de acentuação. Uma condução mais em cima de clave de instrumento, por exemplo, poderia ser no maracatuceria. No apoché em geral, é uma marcação de tempo. É mais para dar um apoio ao ritmo, um chão. Com algumas criações. E para outros ritmos, é só a gente seguir essa mesma técnica, né, e usar mais o acento na tabaça. Também pode ser feito movimento, com médio e com grande, desde que não seja um ritmo muito acelerado também. Ok? Agora eu vou falar do diferente material, né? Aqui nós temos três tipos de cachixi. Cachixi com fio de nylon, linha de pescar transparente. Cachixi com fio de telefone. Cachixi feito com ratão, cipó natural. Todo cachixi feito com fibra natural, ele tem mais volume, o som espalha mais. Então é mais indicado para show ao ar livre, quando a gente precisa de mais volume. Cachixi de fio de nylon. Ele tem sempre uma semente pesada. É um cachixi que tem muito ataque, muita presença. Que na percussão pode ser usado, a partir daqui do ganzá, usando acentos também. E o terceiro é o cachixi fio de telefone. Ele tem um ataque bem seco, bem preciso e não tem muito som na volta. Então para gravação, para estúdio, eu acho que é o ideal. Não tem muita sobra. Ele é muito concentrado. O ataque dele é muito preciso. Então vários tipos de cachixi, cada um mais adequado para uma certa situação.